Qual o significado de homem em Marcos 2, 27? Leiamos E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versos 27 Os adventistas do sétimo dia querem aplicar ao termo homem, Antropos, no original grego, o sentido genérico, como se o sábado fosse dado para toda a humanidade, os judeus, os que receberam a lei, e os gentios, os não-judeus. Vejamos o que diz o livro Nisto Cremos, da Igreja Adventista. Todos os mandamentos do decálogo são vitais, e nenhum deles deve ser negligenciado. Mas ainda assim, Deus distinguiu o mandamento do sábado dentre todos os demais. Com relação a ele, Deus ordenou. Ele reivindicou como filho do homem ser também senhor do sábado. Com tal autoridade, ele poderia ter descartado o sábado, se quisesse fazê-lo. Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, aplicou o sábado, o dia sagrado, a toda a humanidade. Dizendo, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Bem, analisando o que diz o livro Adventista, diz que Deus distinguiu o sábado dos demais mandamentos do decálogo. A Bíblia não ensina isso. Até porque, quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento da lei, Jesus disse que era amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Quando aparece a expressão lembra-te, em Êxodo 20, a aliança está sendo feita com quem? Com os judeus. Eles deveriam guardar o sábado para lembrarem de quando foram libertos da escravidão do Egito. Vejamos. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. E o livro Adventista diz que Jesus aplicou o sábado para toda a humanidade, fazendo referência ao texto de Marcos 2, 27. Bem, como algumas palavras na Bíblia, o termo homem pode ter alguns significados. Vemos a palavra homem em contraste com Deus, significando criatura. A palavra homem em contraste com a mulher, significando macho. A palavra homem significando um determinado povo, como no texto em questão. E a palavra homem significando toda a humanidade. O contexto é que vai determinar o real significado da palavra. Vejamos um exemplo no próprio livro de Marcos. Por que homem aqui significa toda a humanidade? Por que não se restringe ao homem judeu? Porque todas essas coisas fazem parte da natureza humana. Não era só o judeu que tinha maus pensamentos. Não foram só os judeus que herdaram a natureza pecaminosa de Adão. Logo, nesse contexto, homem significa toda a humanidade. Bem, mas por que o termo homem em Marcos 2, 27 não pode ser aplicado a toda a humanidade? Bem, o mandamento do sábado foi dado aos judeus, aos filhos de Israel. Vejamos. Falarás também aos filhos de Israel, dizendo, Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo capítulo 31, versos 13. Bem, em nenhum lugar das escrituras encontraremos o sábado sendo aplicado aos gentios, a não ser aos gentios que estavam dentro das portas de Israel, aqueles que queriam fazer parte do povo de Israel, que abraçaram o judaísmo. E para quem Jesus está falando no contexto do capítulo 2 de Marcos? Qual é o público de Jesus? Os judeus. Jesus está falando para o homem judeu. No contexto da passagem, Jesus faz ilustrações e cita elementos de conceitos judaicos. Ele cita Davi, os sacerdotes, os pães da proposição, o templo. Jesus não cita nenhuma ilustração tirada das nações gentias. Está se falando de um contexto judaico. Vejamos no livro de Marcos passagens em que aparece o termo homem, antropos, significando o homem judeu. Leiamos. Marcos capítulo 7, versos 4 e 8. Bem, aqui a palavra homem não pode ter outro sentido a não ser o homem judeu. Qual era o homem que seguia a tradição de lavar jarros e copos para se purificarem? Os judeus. Eles receberam a lei e estavam acrescentando à lei conceitos, tradições humanas. Vejamos outro exemplo. E saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia, de Filipe, e no caminho interrogou os discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Marcos capítulo 8, versos 27. Essa expressão, quem dizem os homens que eu sou, tem que ser lida dentro desse contexto. Jesus aqui nunca poderia dar ao termo homem o sentido de humanidade. Aqui, homem tem o sentido de homem de Israel, homem judeu. Por quê? Por que o contexto vai mostrar isso? Vejamos o versículo seguinte. Responderam-lhe eles, uns dizem, João, o Batista, outros, Elias, e ainda outros, alguns dos profetas. Marcos 8, versos 28. Bem, qual povo na face da terra tinha como profeta Elias e João Batista? Qual povo recebia as mensagens de Deus através dos profetas? Somente o povo de Israel. Então, quando Jesus diz, quem dizem os homens que sou eu? Ele tem em mente o homem judeu, e não toda a humanidade. Vejamos outro exemplo. Então, se aproximaram dele alguns fariseus, e, para o experimentarem, lhe perguntaram, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Marcos, capítulo 10, versos 2. Bem, novamente aqui, temos de interpretar a palavra homem dentro do seu contexto. Qual era o único homem que tinha recebido carta de divórcio dada por Moisés para repudiar a sua mulher? Apenas o homem judeu. Vejamos outro exemplo agora no livro de João. Leamos. Leamos. Ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, como vos indignais contra mim, porque no sábado tornei um homem inteiramente são? João, capítulo 7, versos 23. Bem, homem aqui é no sentido de toda a humanidade? Não, porque nenhum outro povo recebeu a circuncisão, somente os judeus. A circuncisão era um sinal do povo israelita, conforme Gênesis, capítulo 17, versos 10 a 13. Logo, nesse contexto, não podemos interpretar homem estendendo para toda a humanidade. Na repetição do decálogo que consta em Êxodo, capítulo 34, Deus se refere ao seu povo, os judeus, chamando-os de homem. Leiamos. Três vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Êxodo, capítulo 34, versos 23. Aqui são todos os homens? Não. É o povo com quem Deus está fazendo a aliança. Ou seja, os judeus. A referência da palavra homem usada por Deus é o povo judeu. Portanto, nem sempre a palavra homem é aplicada de forma generalizada. Nem sempre se refere a toda a humanidade. E pelo contexto de Marcos, capítulo 2, homem são os judeus e não todos os homens em geral. Usar o texto de Marcos 2, 27 para dizer para dizer que Jesus aplicou o sábado para toda a humanidade é não considerar o contexto da frase de Jesus. É um argumento inconsistente, uma má interpretação feita pelo adventismo na tentativa de salvar à guarda do sábado.